Vamos para a próxima ali. Não sei se já foi feita essa pergunta em algum podcast anterior, mas acharia interessante ver a opinião dele sobre o vício em dopamina. Muita gente hoje defende que vivemos com muitas coisas viciantes, jogos, música, pornografia, comida, fast food, e por isso o gerente de dopamina do cérebro fica viciado e só quer fazer atividades com alta dopamina. Por isso fica difícil estudar, fazer exercícios, trabalhar e etc. Para mim não parece muito verídico, apesar de que todo vício é ruim, mas apesar de que todo... Mas é, o neurocientista falar sobre isso seria muito massa. A pornografia especialmente eu acredito que faz mal nesse sentido, mas também não posso afirmar nada com certeza. Legal, legal. Gostei do ponto de vista da pessoa bem ponderada. Olha só, eu já vi de longe esse papo de vício em dopamina, regime da dopamina, não sei o quê. Assim, eu tenho que ter muito cuidado, aqui até fazendo um prólogo a minha resposta, porque às vezes o que a pessoa está dizendo faz muito sentido. Mas esse papo de dopamina, eu não consegui nem chegar perto desse assunto, é porque se a gente for olhar do ponto de vista neuromonal, do que é a dopamina, do ponto de vista molecular, é um absurdo total essa ideia. De que está rolando um vício de dopamina. É lógico. Sei lá. É tipo, é um negócio totalmente absurdo. Mas por que ele é absurdo? Veja bem, vamos lá. Atividades recompensatórias geram liberação de dopamina. Ok? Por que atividades recompensatórias geram liberação de dopamina? Porque a dopamina favorece a introdução daquilo que está associado do ponto de vista comportamental ou cognitivo-comportamental à recompensa num esquema que ele próprio é recompensatório. Peraí, fala assim, traduz aí. Eu comer me dá prazer. Se para eu comer eu tenho que fazer assim, se eu tenho uma liberação de dopamina, a associação das duas coisas vai liberar a dopamina de maneira independente no segundo momento. Tá bom? Então, no determinado momento eu fazer assim pode me dar prazer também. Ou seja, o prazer existe de maneira intrínseca, associada a um estímulo que intrinsecamente tem valor biológico. Para começar o seguinte, por que essa é uma discussão tão grande? Por isso que é um problema que quando eu vejo essas coisas eu saio correndo. E eu quase não falo do meu próprio assunto. Porque, é assim, às vezes eu vejo que os problemas, coisas que não fazem nenhum sentido do ponto de vista científico e que às vezes tem grandes verdades associadas, só que não é bem isso que é dito, elas justamente estão nessa camada em que as coisas do ponto de vista científico não fazem sentido. Porque aquilo que faz sentido é muito difícil de ser colocado, entendeu? Então, às vezes não é nem por mal, não é nem porque a pessoa que fala dessa maneira não sabe. É porque é um rolo. Mas entrando nesse rolo, então vai só para... E como é a última? Olha só, o grande ponto sobre como funciona a nossa sobrevivência como um todo, tá? E não só humana, mas do ponto de vista animal, não todos os animais, animais que têm navegação ambiental internamente dirigida, ou seja, animais que conseguem ir para onde querem e que têm sistema nervoso, é assim, eu tenho as coisas que são adaptativas para mim. Estas, se eu tenho um sistema nervoso organizado, elas devem me trazer alguma coisa, que seja prazer quando eu tenho núcleos afetivos, ou seja qualquer outra coisa aí que eu não tenho nome para a gente quando eu não tenho. Pumba. O problema é que a programação biológica dessas ela atinge um limite muito rápido. Porque pensa bem, imagina eu programar biologicamente tudo que pode ser bom para você. Eu vou terminar num código infinito. E não faz sentido, entendeu? Então não tem eficiência biológica. O mecanismo que é colocado para superar isso, o mecanismo que existe, é um mecanismo associativo. Ou seja, eu tenho uma segunda camada, um N2 ligado ao estímulo biológico, que é aquilo que está associado no tempo ao estímulo biológico, contiguamente no tempo ao estímulo biológico. Então, por exemplo, açúcar tem um sentido biológico intrínseco. se comer açúcar está associado a esse prato, uma coisa bonita aqui, qualquer coisa assim, ou junto dá um estalo, é natural o estalo gerar essa associação. As associações não são tão fortes. O Pavlov foi um dos caras que trouxe a questão do estímulo condicionado e estímulo incondicionado, que é uma longa discussão em psicologia, mas só para deixar isso simples, não é bem verdade que funciona todas as vezes dessa maneira, mas esse paradigma que eu estou descrevendo é o paradigma que no todo, na média, não no todo, na média, é válido sim. Então eu vou tendo contiguidades associativas, ok? Através das contiguidades associativas, eu vou tendo uma série de estímulos que originalmente não tem sentido biológico, mas que ativam cadeias moleculares no meu cérebro que, do ponto de vista filogenético, quando eu olho do ponto de vista das outras espécies parecidas com a gente, etc., são ativadas primariamente através de estímulos de origem biológica adaptativa do ponto de vista biológico. Beleza? Claro. Mais ou menos, cara. Posso voltar, então? É porque é complexo. Mas é importante, porque eu já ouvi esse negócio do dieta, dopamina, essas coisas de dopamina, é óbvio que não é nada que está tudo errado. Sem nenhum desrespeito a quem está falando. É óbvio que são simplificações, desculpa, não é. Então, para pensar isso direito, acho que vale a pena. Vamos lá de novo. Imagina que alguns estímulos, eles têm valor adaptativo, tá bom? Como eles têm valor adaptativo, eu quero que o organismo... Puta, tem que dar um passo atrás. É o seguinte. O organismo, ele surge sem o que a gente chama de teleologia. O que quer dizer isso? O finalismo do organismo não existe em si mesmo. O organismo... Assim, também, você pode acreditar em Deus, e Deus fala assim, Deus me leva a fazer tais coisas. Tá ótimo. Mas, aí, Deus leva o macaco a fazer essas coisas também ou não? Se você achar que Deus não leva o macaco, e também não leva você, você vai dizer assim, tá bom, então nada me leva a fazer as coisas, só que ainda assim eu faço as coisas. Por que raios eu faço as coisas? Eu faço porque eu tenho impulsos motivacionais intrínsecos, etc e tal, mas eu faço as coisas também porque esses impulsos motivacionais intrínsecos me levam a tatear o ambiente, escrutinizar o ambiente, e de vez em quando eu encontro estímulos nesse ambiente que tem valor biológico intrínseco. Então tem coisa que... Que você vai comer alguma coisa. É, tem coisa que você é um pac-man, tem a bolinha que você come de verdade porque você é pac-man. Sim. Então, o problema é o seguinte, se você só tivesse estímulos de valor biológico intrínseco, você ia fazer muito pouca coisa na vida. Você só ia fazer o que o pac-man faz. Só que você faz muito mais coisa na vida. Por que você faz muito mais coisa na vida? Porque coisas que não tem valor biológico intrínseco tem valor pra você. A gente tá aqui conversando por quê? Porque você gosta de conversar, no fundo é isso. Entendeu? E eu também. Então, a gente tá fazendo algo que não tem valor biológico intrínseco. Como é que a gente chegou aqui? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Que raios que... Por que a gente chegou aqui? Como é que a gente saiu do nosso... Pra gente, valor biológico intrínseco era comer, era transar, era qualquer coisa. De repente, a gente tá conversando. A resposta é através de uma rede monstruosa de associações. E associações que começam, elas têm um T0, que são os elementos de valor biológico intrínseco. Tipo, uma vez eu conversei e isso foi legal pra mim. Uma vez eu comi, eu comi e associei comida com o estalo. Aí, uma vez eu associei estalo com o andar. Então, redes de associação, de prazer, vão gerando uma arquitetura de liberação de dopamina, que é um neurotransmissor de caráter reforçador do comportamento associado ao estímulo biológico de valor intrínseco. Agora, entendeu o que eu quis dizer? Mesmo quando ele não é intrínseco. Pode crer. É assim, entendeu? Agora... Por isso que a gente não é viciado em dopamina da forma só intrínseca, porque existem outras formas... Mais do que isso, a gente tá liberando dopamina toda hora. Que besteira. Toda hora, qualquer coisa. Quem tá liberando dopamina? Você tem uma ideia interessante de que você tá liberando dopamina? Outra coisa, quando os estímulos também são desfavoráveis, você também tá liberando dopamina? Então, não é isso. Não é assim que funciona. Dopamina não é o estímulo do prazer e você precisa viver... Isso aqui é... Pensa bem, tem uma filosofia de fundo meio... Uma filosofia assética. Não, se desprenda dos prazeres e aí você vai... Não dá pra se desprender dos prazeres. É, e mais do que isso, pode ser até a sua verdade, mas dopamina não é... Não existe hormônio do prazer. Seu cérebro sabe o seguinte, você tem as coisas que têm valor biológico intrínseco, você tem redes e associações e outras que não têm valor biológico intrínseco, que levam à liberação de neurormônios dentro de esquemas cognitivos comportamentais que estão associados à reprodução do comportamento. Por quê? Porque as coisas que têm valor biológico intrínseco, como elas têm valor biológico intrínseco, elas geram em você uma tendência à replicação do comportamento que levou você a acessá-las. Porque é assim que você sobrevive. É, entendeu? Então, voltando à questão aqui, não existe vício em dopamina porque existe vício em coisas, em substâncias que têm caráter dopaminérgico. Então, por exemplo, assim, qual que é um vício típico de caráter dopaminérgico? Cocaína, tá? Cocaína, dopamina. Cocaína é alcalóide. E ela, assim, de fato, assim, a liberação... A cocaína... Olha como a coisa é complexa. Então, nos momentos, tá? Picos eufóricos de cocaína, etc. Eles são picos associados à liberação de dopamina no cérebro. Isso faz parte da primeira fase do vício. Então, de fato, vício em cocaína tem a ver com dopamina. Então, nesse sentido... Você vê, a ideia de vício de dopamina não é que ela é um absurdo total. É só ela tratada assim que ela é... Ela é a única coisa que está acontecendo. É, é, entendeu? Então, vício em cocaína tem isso aqui. Mas olha como é uma coisa complexa. Ao longo do tempo, o vício de cocaína deixa de ser um vício como busca do prazer da cocaína. Ele é a busca da evitação do desprazer do craving. Ah... E aí não é mais o mesmo mecanismo. Verdade. É um vício em dopamina. Não. Pelo contrário. É. Isso aqui, olha o contrário, também envolve dopamina. Também envolve? É. Por isso que eu estou falando que não é isso aí? Não é tão simples assim. É, não, não funciona. Não existe isso. Mas, de qualquer maneira, essa é a história, tá? Qual que é o subtexto aí? Você fazer só atividades, troca a palavra dopamina como atividades imediatamente recompensatórias. Pode crer. Tá? Isso, esse é um papo importante. Até uma hora eu vou... Eu vou ver esse papo de dopamina que eu já vi. São os americanos que falam, né? E daí eu vou fazer direito um pra gente entender. Legal. escrever alguma coisa, sei lá. Mas, o papo é, você fazer só atividades imediatamente recompensatórias, joga contra você fazer atividades que vão trazer retornos maiores no longo prazo, porque elas geram justamente um agregado de valor e no momento, no ponto a ponto, a cada momento elas são menos recompensatórias? Lógico que sim. E para isso, os economistas têm o nome, desconto do futuro. Então, se eu tenho uma função, todo mundo tem funções cognitivas tácitas, né? Heurísticas mentais, que a gente não pensa muito sobre elas, ligadas a desconto do futuro. Se você pensa, assim, você quer uma coisa que, assim, o prazer agora vale muito mais do que qualquer projeção de prazer no futuro, você vai ser sempre imediatista. O imediatismo, no final das contas, vai tender a se resolver em jogos que têm valor agregado menor. Portanto, de vez em quando, você ser mais assético e você, de fato, pô, vou parar desse negócio que eu só quero aquilo que, ai, me dá prazer agora, pra ter o saco, vou estudar uma coisa na expectativa de que daqui a pouco eu vou ter um prazer muito maior com essa visão de mundo. Eu acho que você tá correto de pensar assim. Só que aí eu coloco o outro lado. Mas também tem o inverso. Porque tem um monte de gente que fica fazendo aquele monte de coisa que a vida da pessoa é um puta de um saco porque ela tá na expectativa que daqui a pouco vai ser ótima. Aí eu preciso falar pra ela ouvir mais o Raul Seixas. Raul já mostrou que isso aí não dá certo, entendeu? Se você vai nessa rota do asceticismo total, sua vida vai ser essa. Deixa de viver. É, esse tédio que você tá tendo agora vai ser o tédio da manhã também. Então assim, eu acho que existe uma balança, existe um ponto de equilíbrio. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá. a gente lá.